O que restou eu não sei, mas ainda quero lembrar De tudo isso eu já sei, e não adianta negar Que o seu cheiro vai ficar aqui, das noites que não deitei pra dormir Do nosso amor até o amanhecer, isso não me peça pra esquecer Que o seu cheiro vai ficar aqui, das noites que não deitei pra dormir Do nosso amor até o amanhecer, isso não me peça pra esquecer Tremendo o amor que me deixou tremendo, frio na barriga não é bom faz tempo Você me chama, diz que ama e não sabe o que fazer Mas soube muito bem quando tu fez o que se arrependeu E diz pra mim por ligação não dá pra se falar Sendo que sabe muito bem que eu não vou resistir Quando te olhar e ver tua boca me pedindo pra beijar E os nossos copos se clamando pra se confundir O que restou eu não sei, mas ainda quero lembrar De tudo isso eu já sei, e não adianta negar E o seu cheiro vai ficar aqui, das noites que não deitei pra dormir Do nosso amor até o amanhecer E isso não me peça pra esquecer E o seu cheiro vai ficar aqui, das noites que não deitei pra dormir Do nosso amor até o amanhecer E isso não me peça pra esquecer Amigos, amigos, negócios à parte A parte que eu quero é além da amizade Mas águas passadas não move moinho De beijo em beijo caiu no teu papo De novo me encontro num quarto fechado Pensando que há males que chegam pro bem Mas eu nunca soube se é bom ou ruim Esse nosso romance é vingar ou ter fim Teu beijo me acalma Tua calma me deixa melhor Parece um porto seguro No escuro ou no claro É claro que é linda É claro que o escuro é bom Me faz focar no tato E eu que nunca tive tato Pra falar de amor te falo Fantasias me assombram pela noite inteira Te vejo no banho Essa é minha fraqueza Eu nem tô chapado Mas é como está Como posso sentir? Como posso sentir? Se não posso tocar? Melhor eu ir Melhor voltar Melhor partir Melhor ficar Melhor deixar seguir Melhor deixar seguir Melhor eu ir Melhor voltar Melhor partir Melhor ficar Melhor deixar seguir Melhor deixar tudo contar Melhor deixar tudo contar